A Madonna também! A Madonna! Como é que foi para você estar aqui e ver a Madonna chegar? Nossa! Essa roupa foi uma homenagem a ela, uma simples homenagem, uma decoração, eu amo tanto a Madonna. Então eu falei assim, vou homenagem a ela, que eu adoro todos os looks dela, são maravilhosos. E ela é muito moderna também, eu tenho expectativa, essa diva maravilhosa, vai ser um mega show aqui em Copacabana, vai ser inesquecível. Não deu para ver a Madonna, mas só de saber que ela está aqui eu já estou mais tranquila. É, meu coração já está saltando aqui. Eu vim aqui em homenagem àquela diva, que é a diva da minha vida, que eu sou fã dessa mulher. Música 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 Música